Boas, boas pessoal, André Oliveira, brasileiro na Europa Tudo bem com vocês? Estou aqui em Portugal Eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo aqui Olha só, Portugal é uma cidade fantasma, é um país fantasma Não tem ninguém Nosso amigo Corona afastou todo mundo Só tem eu na rua Vejam lá, complicado Até se ouve meus passos Olha só Ninguém sai à rua de medo Parece um filme do... Parece um filme do... Do... Do Spielberg Olha aí O que é que vocês acham? Escrevam no comentário aí Esse aqui já foi embora, abandonou tudo e foi embora É brincadeira, gente Cuidado com os vídeos sensacionalistas Cuidado Eu estou aqui Num vilarejo A gente briga aqui Tem que falar que... Ah, eu estou em cascas de rolha Casca de rolha, assim, é um vilarejo bem pequenininho Que não tem muita gente Não, eu passei por aqui para dizer o seguinte, pessoal Realmente Quando eu fiz o vídeo E falei para vocês Olha, atenção Quem está para chegar Estamos com 30 ou 40 casos confirmados Vamos ver a evolução Sim, já estamos com mais de 100 casos confirmados Escolas fechadas segunda-feira Peraí o vento aqui Então, como eu disse no vídeo E eu acho que de forma coerente Vão avaliando a cada dia, tá? Eu tenho clientes chegando aí para fazer tour Para fazer NIF E foi o que eu disse para eles Vão avaliando a cada momento Vão ficando atento à empresa aérea Se for necessário fazer um cancelamento Vamos ver como é que isso vai evoluir até domingo Eles dizem que pode aumentar muito o número de casos Por enquanto, são cento e pouco Cento e dez casos, mais ou menos Tá vendo que eu estava brincando aqui, ó Tem movimento, gente, calma Não, as cidades estão As coisas estão correndo por enquanto normalmente Lisboa está mais vazia Aqui em Cautas Nota-se uma diferença Tá? Pouca Mas nota-se Mas ainda se vê as pessoas na rua O que se nota é que as pessoas estão agora caindo na real Que não devemos fazer aglomeração de gente Você sabe, teatros, discotecas Aí ó, tem gente, tá vendo? Pessoal, a vida A vida Não se deve fazer aglomeração de pessoas As discotecas foram canceladas Os hotéis também estão com um plano de contingência Então, realmente as coisas estão caminhando aí Para um isolamento Não como a Itália eu acho, vamos ver Mas com alguns critérios importantes Para não realmente espalhar mais o vírus Tá bom? Então, vão acompanhando aí dia a dia Aí ó Vão acompanhando dia a dia a evolução das coisas E eu também vou aqui falando com vocês Vou informando vocês Se já houver alguma mudança drástica Né? Porque Por exemplo, Itália Como você sabe, fechou de vez Quem está dentro não sai Quem quer entrar Só entra com algumas Questões assim mais particulares Familiares E tem que justificar porque está entrando Eu acredito sinceramente que não vai chegar a esse ponto aqui Mas, como eu digo Vamos acompanhando cada dia Como é que as coisas vão evoluindo Tá bom? Levaram susto? Não, ainda tem bastante gente na rua Mas foi incrível que ontem Eu não estava em Lisboa ontem E mandaram uma foto para mim De uma avenida que costuma estar muito cheia Tipo, nove da manhã Está bombada, né? E já se notava uma grande diferença, tá? Pessoas com máscara Pelo menos aqui em Caldas, muito poucas Lisboa também, não muitas Eu acho que Ainda não estamos naquele impacto Que aconteceu na Itália Enfim, vamos ver como é que as coisas vão evoluir Tá bom? Valeu pessoal Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau